Vem! 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 Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou mudar Adeus a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo Alô, aplauso, vem assim, vem! 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 Vem, desapareça no! Ai, ai, vem, apareça no! Ai! Vem, desapareça no! Essa noite, essa, bora, vou teu zinho! O teu espaço não me aceita em tua casa Já que eu não posso viver, vou sair, ô bebê Meus amigos já estão na balada Vou partir, ô bebê, em brasa no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi adeus pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta a sua vida, eu vou curtir e cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo Tem mulher solteira aí? Tem, tem! E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite E tem que acabar essa noite Vai, veterano, tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Vai, vai! E tem que acabar essa noite Tem não E tem que acabar essa noite Essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Eita porrazão! Chama, Zé! Bora, neguinho, bora, neguinho!